Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Emigrei um dia para melhor viver Mas meu Portugal eu não vou esquecer Fico com saudades da minha família E amigos que me virão crescer Numa linda aldeia com seu santuário De noite brilhar quando chega agosto Aldeia tão linda, eu não vi ainda Vilas boas és meu gosto Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Lá na minha aldeia tem festas em honra Da Nossa Senhora da Assunção É uma grandiosa festa transmontana Onde dia 15 passa a procissão Lá vamos dançar essa noite inteira Dia de alegria no meu coração Junto da família e dos meus amigos Vamos dançar pois então Voltei, voltei mais uma vez Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Voltei, voltei mais uma vez Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal Voltei, voltei mais uma vez Aqui estou cantando para o meu povo português É uma beleza sem igual Não há país tão lindo que o nosso Portugal